Música Nas aulas anteriores, a segunda série teve um desafio. Descobrir com uma fita métrica as medidas de uma mesa para que uma costureira fizesse uma toalha a partir delas. As crianças já constataram que as informações fornecidas não foram suficientes para fazer a toalha. Agora, eles vão descobrir porquê. Música Contextualizar o problema Todo mundo anotou, mediu bastante, não foi? Com o que vocês usaram para medir as mesas? A régua também? E o que a gente tinha combinado? Como é que ia ficar arrumada as mesas? Vocês lembram? Para dar prosseguimento à sequência didática, a formadora retoma com a turma o objeto a ser medido na aula anterior, um conjunto de carteiras. Elas ficaram com o lado mais curtinho encostada ou com o lado mais comprido encostado? Lado maior! Lado maior! O mais interessante da aula de hoje é estabelecer alguns acordos e alguns princípios para todas as crianças. Como é que um professor pode fazer isso? Colocando em discussão, certo, os saberes das crianças que o grupo já tem. Música Lançar o desafio Então, se vocês têm esse tamanho, e aí mandaram isso para a dona Lourdes, que é a costureira que vai fazer as toalhas, né? É! Eu acho que ela fazia isso. Não deu, porque ela olhou assim, aí ela falou assim. Eu não estou entendendo qual é o tamanho da toalha. Tem muitos números aqui. Ela e minha, entendeu? E tem gente que me dividiu a largura e a altura. Tem gente que me dividiu a largura e a altura do quê? É da nossa mesa. Esse momento em que as crianças falam sobre esses conhecimentos e validar isso, quer dizer, eu torno esse saber, um saber que é de todos e que é assim que se faz, é super importante para o conhecimento atingir um outro patamar. Ele sai de um patamar da ação para chegar a um patamar do saber explicitado. Com instrumentos de medida em mãos, é hora de saber o que a turma sabe sobre o seu uso. Aqui a gente tem a fita métrica. Usa ela ou na horizontal ou na vertical. Mostra para a gente como. De onde começa? Começa daqui ou da outra ponta? Qual ponta que começa? Dessa daí. Dessa ou desta? Dessa. Como é que eu sei? Dessa porque tem o número 1. Tem o número 1 aí? Não, é 2. Por que não tem 1? Porque tem esse negócio. Pois uma chapinha em cima tampou. Ah, está ali escondido, lá. Depois da discussão, as crianças repetem a medição da carteira. Quanto você conseguiu? 58. 58. Não é, professora? É, 50. Mediamento. Onde a gente está chegando? Espera, espera, espera. 42. 42. 42. 42. Mas chegam a resultados diferentes. E isso mostra que nem todas estão usando mesmo, estão partindo do mesmo lugar para começar a medir. Tem criança falando que dá 60, tem criança falando que dá 58, tem criança falando que dá 42, tem criança falando que dá 56. Eu quero saber o que está acontecendo. A criança que mediu 42, mediu errado, ela mediu quase, ela não mediu deitado. E mais uma coisa, não dá 42. Quem que mediu 42? Quem chegou no 42? Mediu o lado menor do retângulo. Mas por que teve gente que chegou no 58 e no 56? Essa precisão das medidas é algo que dá uma devolutiva para as crianças. Não é possível que uma consiga 60 centímetros e a outra consiga 56 centímetros para a mesma mesa. Tem gente que está medindo sem ser em cima do ferro. Estabelecido um acordo sobre as medidas da carteira, Priscila complementa o cartaz que ela produziu com base no registro de uma dupla de alunos na aula anterior com esses números. Assim, todas as crianças compartilharão essas informações e poderão consultá-las nas próximas atividades. Aí ele falou que aqui o lado maior do retângulo é a largura. É isso, João? A largura tem quanto, então? De uma mesinha só. Então a largura tem 60 centímetros. E aqui, ó? A sequência didática terá continuidade nas aulas da professora Leila, que discute com a formadora os próximos desafios da garotada. Eles terão de calcular a medida de 10 mesas juntas. Se uma tem 60, duas, três, quatro, como é que vocês iriam somando? Então, por isso que eu já acredito que a próxima aula eles já vão fazer de cálculo. Ah, mas é legal, porque as 10 mesas estão encostadas como? Porque qual que eles vão ter que somar? Os 60 ou os 42? Esse é o problema da cama, né? É.